E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre escritório 100% digital. Eu falei agora há pouco do juízo 100% digital que vai ser implantado em São Paulo, então agora eu vou falar do escritório 100% digital. Roda a nossa vinheta que eu já venho para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, escritório 100% digital. Quem tiver curiosidade de dar uma olhada, eu vou deixar o endereço de um aqui embaixo, que no caso é o meu, que é 100% digital. Então, como que eu faço? Todo o contato que eu faço com o cliente é através de WhatsApp, é através de e-mail, é através de ligação, é através de videoconferência, igual eu estou gravando esse vídeo. Eu faço uma reunião por vídeo no WhatsApp com a pessoa, ela me vê e explica o que é necessário fazer e acaba realizando a contratação. Ah, mas a contratação é digital, não existe contrato? Sim, existe contrato. Depois que é conversado tudo com o cliente, tudo isso é colocado em um contrato enviado para ele, que assina, me envia de volta pelo WhatsApp, por e-mail, por onde ele quiser, ele me envia de volta, eu assino, mando a cópia dele e pronto. Os documentos eu peço todos pela internet. Por exemplo, consegui um cliente que é de Minas Gerais, tem um processo numa cidade do interior de São Paulo, ele me contratou, a contratação foi feita todinha pelo WhatsApp, marquei reunião virtual por videoconferência, pedi os documentos, ele me mandou, fiz a procuração, o contrato, mandei para ele, ele imprimiu, assinou, me mandou de volta, pedi os documentos, ele me mandou de volta, precisei falar com ele de novo, foi tudo feito pelo celular. Tudo de maneira digital, ele não teve que vir até o meu escritório, eu não tive que ir até ele e foi muito rápido, muito rápido e muito prático. Rolou uma desconfiança, se eu era mesmo advogado, se eu não estava enrolando, isso é normal, a gente tem que ter paciência. Então eu mandei foto da minha OAB, fiz a reunião por vídeo. Na reunião de vídeo é interessante você se vestir e se portar como advogado para passar mais ainda confiança para a pessoa. Então não custa nada você colocar a camisa gravata, o paletó, mesmo que você esteja de cueca só ou mesmo só de bermuda, que nem estou nesse momento, estou de bermuda, se eu levantar vai aparecer. Então assim, escritório 100% digital é isso. Como eu não tenho a vida ganha e eu preciso trabalhar, então eu falo que eu sou advogado 24 horas por dia. Se me mandarem uma mensagem 11 horas da noite, eu vou conversar com a pessoa. Se for urgente, eu vou conversar com ela naquele momento. Se não for urgente, eu vou falar para ela aguardar que eu retorno no dia seguinte. Mas eu sempre dou atenção, porque eu não sei por que aquela pessoa está mandando mensagem naquele horário. De repente é o horário que ela pode. Então, de novo, como eu não estou com a vida ganha, eu não posso me dar ao luxo de falar, ah, não estou trabalhando nesse horário, retorne amanhã. Porque daí ela vai procurar outro que vai atender ela e eu vou perder um cliente. Então, eu falo que eu sou advogado 24 horas por dia. A pessoa pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode entrar em contato comigo pelo contato lá do site, por e-mail e, enfim, por qualquer forma. Ah, mas e se a pessoa quiser que você atenda ela pessoalmente? Eu posso atender ela pessoalmente aqui no meu escritório, que eu tenho um escritório na minha casa. Se ela não se sentir confortável de vir até aqui, eu marco numa sala da OAB, na casa do advogado, ou, se ela preferir, num café. Enfim, há lugares e lugares. Eu posso alugar uma sala, tem vários locais que tem, com o Word, no que chama, que você aluga uma sala por hora. Então, escritório 100% digital é isso. É você fazer todo o atendimento online, de forma online. O processo é todo online. Então, por que o atendimento não pode ser também? A pessoa vai estar fazendo contato com o advogado da mesma forma que ela faria se estivesse frente a frente com ele. Isso é modernidade e é uma tendência. Até porque nós temos hoje a telemedicina, né? Está sendo implantada também, que a pessoa fala com o médico, tudo pelo celular e acaba sendo atendida dessa forma. Então, tem que estar antenado, tem que passar confiança, tem que saber se portar para você poder conquistar o cliente. Porque é mais difícil ainda conquistar o cliente de forma virtual do que presencial. Pode apostar nisso, né? Então, porque rola muita desconfiança da pessoa ficar desconfiando. Ah, será que é advogado mesmo? Será que não vai me passar a perna? Mas é o que eu sempre falo. Peça sempre o contrato de prestação de serviços. Nesse contrato tem que estar escrito tudo o que o advogado se propôs a fazer por você e o que você vai pagar em troca disso. Tem que estar no contrato. Se não estiver no contrato, nem fecha o negócio, tá bom? Então, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Entra lá no meu escritório para você ver como funciona um escritório 100% digital. Mas eu acho que não ficou nenhuma dúvida. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.